O final estava impedido, agora sim, não tem impedimento, o Renan saiu por baixo para fazer o corte. Que a todo custo se mantém invicto, né? Bateu o recorde do Tafarel. E armou o contra-ataque, ali pintou o primeiro, bateu! Gol! E Arlen, para o Internacional! Vai se defender do jeito que dá o Fortaleza, Alex levantou! Gol! Índio para o Internacional! Olha o Fernandão na frente para o Alex, pintou o terceiro, ele bateu! Gol! Alex para o Internacional!